Big Brother Famosos, sem oportunidades na TV, Laura já trabalhou num café e há imagens. Laura Galvão desistiu do Big Brother Famosos na gala de domingo, do dia 16 de janeiro. A verdade é que a ex-concorrente tem vivido tempos difíceis. Se, por um lado, a artista não aguentou a pressão, nem as saudades da filha e da família dentro da casa. Também não tem tido muitas oportunidades na área da representação fora dela. Aliás, foi essa uma das razões que a levou a participar no reality show da TV e tentar recuperar a relevância por parte do público e conseguir novos trabalhos como atriz. E não tem sido fácil. No passado, para combater as dificuldades económicas, a artista arregaçou as mangas e começou a trabalhar noutras áreas. Laura Galvão chegou a recordar dentro da casa do Big Brother Famosos alguns dos locais onde já trabalhou. Como no Casino de Troia, no bingo do Clube Vitória de Setúbal, ambos como caixa, e num café. A nova gente mostra-lhe imagens desse período. Pois é, amigos, na pastelaria Vitaminas é sempre a bombar. Espero-vos. Escreveu como legenda de um vídeo em que se mostra de farda atrás do balcão. O estabelecimento onde a ex-concorrente do Big Brother Famosos trabalhou está localizado em Setúbal e a atriz servia entre 12h30 e às 16h30, revelou a própria entre os comentários. Mozo Web Kitty Frama Esta sexta-feira, dia 21 de janeiro, a atriz, de 33 anos, partilhou com os fãs a ironia do destino que lhe aconteceu. Depois de ter estado duas semanas fechada no Big Brother Famosos, agora está fechada na sua própria casa por ter testado positivo para a Covid-19. A filha e o namorado também ficaram infetados. Saí da casa mais vigiada do país para ficar fechada na minha casa. Estamos os três em modo Covid-19. Estamos bem? Partilhou Laura Galvão com os fãs através do Instagram. Pouco tempo depois. Publicou um novo InstaStory e reforço, está tudo bem. Leia mais aqui.